Musa do Busão 2023 No olhar delas a expectativa de quem quer ser a nova Musa do Busão E aqui tem beleza de sobra, tarefa difícil para o corpo de jurados A decoração bate forte né, porque é uma responsabilidade muito grande A gente mexe com o sonho dessas meninas Não só das meninas que pegam ônibus Mas das trabalhadoras que estão ali todo dia E não é o julgamento de beleza É uma beleza externa e interna É o carisma, são vários itens aí que vão ser julgados Eu tenho assistido e tenho visto o quanto elas se empenham O quanto elas estão confiantes na pessoa delas Na personalidade, no caráter né A força de vontade de uma jovem sempre é querer mostrar quem é É o maior valor de um ser, é este Eu olhei lá, eu verifiquei, eu também votei né Eu votei lá na rede social Mas daí eu não vi mais Então eu estou aqui na expectativa também de ver como é que elas vão se comportar Como vão se apresentar E se tem show de beleza, as torcidas também fizeram outro show à parte Ao todo foram 14 finalistas escolhidas pelo voto popular Sete da categoria passageira e sete da categoria trabalhadora Cada uma representando empresas de transporte coletivo de Manaus A grande final foi realizada nesse fim de semana Na Casa de Praia Zezinho Correia No Complexo Turístico da Ponta Negra, zona oeste da cidade A entrada foi gratuita e contou com a participação de um grande público E a transmissão do concurso Musa do Busão 2023 foi feita ao vivo pelo Portal Norte de Comunicação E também pelas redes sociais da TV Norte Amazonas Inclusive a Rádio Norte FM fez flashes durante toda a programação Essa foi uma surpresa que o Grupo Norte de Comunicação fez para detalhar tudinho de minuto a minuto Para você aí de casa não perder nenhum detalhe A gente conseguiu entregar um resultado muito positivo Qualidade de imagem, o som estava maravilhoso Então assim, foi emocionante A gente ter uma equipe de mais de 40 pessoas trabalhando Para levar um trabalho de qualidade para quem está em casa Então sempre para a gente foi maravilhoso A apresentação ficou por conta das jornalistas Luana Lima e Gabriele Santos Conhecemos um pouquinho a história de cada uma delas E participar desse momento tão especial na vida delas E também na minha vida, porque é a primeira vez, né? É uma coisa inédita acontecendo na minha vida também Está sendo assim, muito especial Eu estou muito feliz, muito emocionada Ficou difícil também escolher quem será a minha musa favorita Porque acabei me apaixonando por todas, pela história delas É que a gente está mostrando mulheres de verdade Para um público da região que vive realmente o transporte público Que utiliza todos os dias Então para a gente está sendo muito legal Estar apresentando é uma dádiva, é um presente muito, muito grande Está sendo demais, é muito legal Para animar a festa, o Canto da Mata trouxe o melhor das toadas de Boi de Parintins Foi o segundo ano do concurso Musa do Busão Uma parceria do Grupo Norte de Comunicação com o Sinetran Em 2023, o trabalho de seleção de candidatas começou no mês de agosto Até o último sábado, foram mais de 800 mil votos registrados pelo Portal Norte Todo mundo escolhendo as duas musas que devem ganhar o prêmio de 10 mil reais Uma surpresa para a categoria trabalhadora Que antes era previsto apenas o prêmio de 5 mil reais Algo tão importante, tão necessário para todas as cidades E o belíssimo trabalho que é feito pelo MMU, pela Prefeitura e Sinetran No transporte público de Menaus Então são duas musas que simbolizam e inspiram toda uma sociedade Que vai à luta, que vai em busca dos seus sonhos de ônibus E isso é um mérito, isso é lindo O que mais nos emociona e nos impacta é saber que mais de 850 mil pessoas votaram Então a metade da população da cidade participou É uma votação expressiva, eu acho que não tem nenhum concurso, nenhum tipo de coisa que ter De evento que deve essa votação Então a gente está muito feliz, muito importante por participar Depois de uma acirrada disputa, foi a hora de conhecer as grandes vencedoras do Musa do Busão 2023 Na categoria Musa Passageira, foi a Alciane Rocha, da Viação São Pedro Eu estou representando a São Pedro, atualmente a empresa que a minha mãe trabalha Minha mãe é motorista de ônibus também, mulher guerreira E ela que me incentivou a entrar nesse concurso Eu for estudar, trabalhar, não ter tempo Eu não pensava que eu ia ganhar, que eu ia pelo menos conseguir E para as gravações, eu não imaginava que isso tudo seria possível A Musa Trabalhadora Escolhida foi a Raíssa Lira, administradora da empresa Líder A gente está aqui batalhando todos os dias, se empenhando para dar um danço melhor Então é muito gratificante poder representar as trabalhadoras, todas as trabalhadoras E foi emoção do início ao fim E deixe um gostinho de quero mais para o ano que vem Com mais uma edição do Musa do Busão Musa do Busão 2023 Realização TV Norte Amazonas SBT Sinetran e INNU Apoio Prefeitura de Manaus